Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje pessoal volta aqui com a atualização da minha orquídea intermédia e finalmente ela já abriu todas as flores e olha só que espetáculo de cores e de formato, olha só que linda pessoal, olha a tonalidade de rosa dessa planta, essas pintinhas, esse babadinho aqui do labelo, olha só que lindo, bem linda essa orquídea, ela foi uma parceria que eu fiz com orquidária e ela é muito boa porque ela começou me dando apenas uma flor, depois foi aumentando para duas e agora foi o cacho que ela me deu mais flores pessoal, deu quatro flores, tinha mais um botão mas acabou que ele caiu, mas eu estou muito feliz porque esses quatro estão show de bola, não é mesmo? Olha só que linda pessoal, maravilhosa não é mesmo? Não esqueçam de dar aquele joinha, de se inscrever no canal, pois estamos próximos dos 80 mil inscritos pessoal, me deixem um emoji aí também nos comentários para me ajudar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau tchau!